Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui do nosso canal, e dessa vez é um pouco diferente. Temos aqui duas pessoas para conversar, o Carlos que talvez você já esteja acostumado, trocamos um pouco, invertemos os papéis aqui, eu que vou ditar as perguntas hoje, e também temos nossa convidada Saara, que vai trazer um olhar muito legal sobre o que ela estuda, eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre, porque vai ficar muito mais claro você explicar sobre o que você estuda, o que você trabalha, o que você gosta, a sua paixão, para o pessoal conhecer, e assim a gente ficar mais próximos da galera. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, Carlos, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que a galera já está acostumada comigo e com você aqui na mesa. Bom, mas sou estudante de jornalismo, ainda estou perto para me formar, estou no processo de TCC, artigo científico, essa parte mais burocrática e acadêmica da universidade. Sim, e o seu TCC é sobre? O meu TCC é sobre o serviço de stream, a questão do consumo, sobretudo durante a pandemia, os hábitos dos consumidores, de produtores de conteúdo, desde as grandes marcas, pequenas empresas que vai fazendo, e o meu artigo científico é sobre a maneira que os influenciadores digitais revolucionaram a propaganda, a publicidade aqui no Brasil. Muito legal. Saara? Bom, sou Saara, eu sou formada em jornalismo, estou fazendo pós-graduação em mídia, informação e cultura, e a gente estuda bastante como que a mídia se envolve com a cultura, como que a cultura se adapta à mídia, como que a informação é transmitida pela tecnologia hoje, então acho que vai ser um debate bem bacana. Bem legal. Então, já quero começar de um jeito meio polêmico, assim, né? Porque eu vejo que muita gente, né? Aproveitar que estamos aqui com dois especialistas no assunto, né? Muita gente fala que muito se perdeu da cultura aqui no Brasil, que hoje não se faz mais cultura como antigamente, aí a gente pensa muito no saudosismo, né? Não se faz mais músico como antigamente, o autor brasileiro mais lido é o Paulo Coelho, que já está com seus 70, 80 anos, e muita gente... Mas, para vocês, né? A cultura, ela de fato está morrendo, ou ela se reinventou? Como que está hoje essa questão cultural brasileira? Começa pela Sarah? Pode ser pelas mulheres primeiro. Eu acho que, assim, uma coisa que eu estudo bastante é que a gente tem essa visão de cultura como uma coisa estática. A cultura... Eu vou dar um exemplo de coisas que eu estudo na pós. A cultura nordestina é aquela questão específica, aquelas tradições, aqueles rituais, e sim, é aquilo, mas é muito mais. Eu acho que as pessoas esquecem que a cultura é a dinâmica, ela acompanha os tempos. Então, não é porque a gente não está seguindo um padrão cultural que é o mais aclamado, ou o que é o mais raiz, digamos assim, que a gente não está falando sobre cultura. Uma coisa que a gente teve como exemplo foi uma festa de São João, em João Pessoa, que é uma das mais tradicionais do Brasil, nessa questão de festa junina. E lá teve show do Wesley Safadão, teve show da Anitta, teve show de vários outros artistas, e as pessoas se questionaram. Ah, mas será que a gente está perdendo a cultura, aquela coisa da festa junina, das comidas, das danças? E não, a gente não está perdendo essa cultura. Só que a cultura, ela não é estática. A cultura, ela se modifica. Ela se adapta. Então, a gente tem sim as raízes, as matrizes culturais, que precisam sim ser lembradas o tempo todo, e precisam estar dentro de tudo aquilo que a gente aprende, de tudo aquilo que a gente consome. Mas a novidade, as novas formas de cultura também estão aí. Elas também representam uma parte da população e parte dessa cultura, e elas precisam também ser apreciadas. Muito legal. E você, Carlos? Assim, Vitor, quando eu falar da palavra cultura, eu acho que, não só acho, mas a cultura é tudo. Então, essa questão de cultura de consumo, a gente está falando da cultura erudita, né? Então, por exemplo, sobretudo aqui no Brasil, principalmente nos anos 60, anos 60 não, mas nos anos 70, anos 80, a cultura da música era MPB, música popular brasileira. Primeiro, de popular não tinha nada daquilo. Porque o brasileiro, o popular, ele não consome aquele tipo de música. Não estou querendo dizer que quem se consagrou no MPB não são grandes músicos. São. Mas a população, a massa não consome aquilo. Porque a questão da MPB, quando a gente pensa de MPB, a gente fala de Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Newton Nascimento. Esses caras, eles já vão para uma elite maior. Então, fica essa questão até de uma cultura totalitária, né? Tipo, o que é cultural, o que é inteligente, eles produzem. Realmente o que é inteligente, mas a população não consome isso. Então, o conceito cultura, eu acho que é muito amplo. Acho que é tudo. Porque a cultura, tem a cultura da Dinamarca, a cultura da Finlândia, a cultura de Madagascar, de Zimbábue. Então, cultura é tudo. Só que a gente está falando de cultura erudita, a gente quer dizer o que a gente foi incentivado a consumir, né? E, sobretudo, a gente pensa aqui no Brasil, ah, o Paulo Coelho é um camarada de 70 anos e ainda está em alta. Mas é porque eu, talvez seja o... Não o último, né? Que eu quero dizer. Mas é um cara que fez uma coisa muito boa e ainda está em alta aqui. Porque aqui a gente tem acesso às coisas mais próximas. Acho que em todo o país, ainda com a globalização da informação, a tecnologia, né? Permite que a gente tenha acesso a diversos materiais. Mas aqui no Brasil, quando a gente pensa em literatura, a gente remete a Paulo Coelho, Machado de Assis. Não estou querendo dizer que os mais recentes, os modernos, não são bons. Mas eles não foram tão impactantes quanto esses caras. Então, a questão da cultura é uma coisa corriqueira, momentânea. Hoje a gente tem a nossa cultura, como a gente sempre teve e sempre vai ter. Mas o que está em alta é o que realmente foi muito consumido e também muito divulgado e propagado. Como, por exemplo, artistas MPB, né? Sim. Então, a gente pode, por exemplo, dizer que funk é hoje parte da cultura brasileira. Concordo. Né? Então, é... Isso que é interessante a gente estar analisando. Que a gente, muitas vezes, leva a cultura como se fosse algo, né? Como você falou, mais MPB, uma coisa mais chique, né? Ou então, a gente vai olhar para a cultura de uma forma mais inacessível. Ou então, museus. Mas o funk, ele mostra como, às vezes, as pessoas da periferia gostam de curtir. Não só periferia, hoje em dia. Todo mundo gosta de funk. Elite, principalmente. Elite também. Principalmente, consome muito em festas. Então, é uma coisa que foi surgindo, assim, que foi ganhando público. E é até um pouco... Não sei se posso dizer preconceituoso, né? Achar que só porque é uma coisa, ela é acessível, corriqueira, básica, comum, ela não é parte da cultura, né? Eu acho que uma coisa importante que o Carlos falou é da cultura erudita. Existe, sim, a cultura erudita. Que aí a gente vai falar de MPB, a gente vai falar de grandes autores. Movimentos artísticos, né? Exatamente. Movimentos artísticos. Mas ela não representa a cultura em sua totalidade. Então, a cultura erudita, ela existe, ela é ótima, assim como a cultura popular. Então, se a gente está, hoje, tendo um crescimento do funk, o funk está indo para o pop, a gente tem várias discussões nesse sentido. Mas é uma representação do que a população escuta, do que a população vive, de certa forma, né? Então, taxar como a cultura erudita, como a única cultura existente, é você negligenciar, de certa forma, outras regiões, outros tipos de vivências. Então, não, a cultura erudita, ela é boa, ela é bacana, mas ela não é a base da cultura nacional. Então, a gente tem que, sim, levar em consideração outros ritmos, outros tipos de escrita, outros tipos de representação cultural que estão aí pelo país inteiro. Eu acho que uma coisa que a gente acaba esquecendo é que o país, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um país muito grande, com muita diversidade cultural. Coisas que nosso destino, nós acabamos ignorando. Quem sabe o que acontece no norte, sabe? Eventos culturais que acontecem no norte. Eu descobri alguns deles fazendo trabalho no pós. Então, aquilo é cultura? É. E isso não é necessariamente a cultura erudita, que é vendida como algo muito evoluído, algo muito elitizado, de certa forma. A cultura popular, diferente da cultura erudita, ela fala com muita gente, ela representa muita gente e ela, sim, faz parte da cultura. Eu acho que a gente negligenciar é, de certa forma, deixar de lado boa parte da população que se vê ali naquela cultura, que consegue se identificar com aquele estilo musical, com aquela escrita. Sim, é muito interessante a visão que vocês trazem. E até queria também agora fazer um link disso, né? Que a gente está quebrando alguns paradigmas aqui, né? É, porque é igual você falou, vai pro norte e tal, às vezes a pessoa vai pro sul e imagina que você vai encontrar aqueles caras com aquelas galochas. Não tem nada a ver, né? Uma coisa é o que se construiu lá atrás, que é o erudito e tal, mas outra coisa é o que se vive hoje em dia, né? E eu quero trazer isso pra hoje o consumo na mídia, né? Muita gente tem o saudosismo com a TV Cultura. Que a TV Cultura, ela ensina muito, ela, assim, ela é uma emissora que passa muito conteúdo de valor. Se assim a gente pode dizer. Mas ao mesmo tempo a gente vê a TV Cultura falindo, porque ela também não tem tanto apoio, não tem muito patrocínio, não tem muita propaganda. E muita gente acaba assistindo o quê? Por exemplo, Big Brother, que é recorde em audiência, levanta milhões e milhões em faturamento. Então eu quero trazer pra vocês agora essa outra pergunta, né? A questão da mídia hoje, a questão do consumo das pessoas. Vocês acham que as pessoas estão indo muito pra um lado do entretenimento, mas elas estão deixando de consumir conteúdos que sejam realmente importantes pra um desenvolvimento mais de conteúdo, mas um desenvolvimento mais de aprendizado? Ou vocês acham que isso é uma coisa normal e que realmente, assim, sempre esses programas que realmente não agregam tanto de uma forma muito mais de aprendizado, realmente vão estar sempre em alta? Eu penso que a questão do consumo vai muito do momento que a gente tá vivendo. A gente tá em 2021, depois de um ano, quase um ano e três meses, a gente tá vivendo na pior pandemia da humanidade. Então, consequentemente, as pessoas vão procurar, eu acho, um material mais leve, né? Tanto que o Big Brother, que hoje é uma grande marca, eu cheguei a ver até análises de gente dizendo que o Big Brother é o Super Bowl brasileiro e não tem como discordar porque a questão da propaganda, a publicidade em cima, investimento é muito grande. Acho que hoje não tem nenhuma competição esportiva aqui no Brasil, nenhum evento musical, teatral, que atraia tanto os investidores quanto o Big Brother. Mas acho que isso é uma consequência da fase que a população vive, né? Porque a gente tem que ter em mente que o Big Brother é da Rede Globo, né? Uma televisão aberta. Uma televisão aberta tem um alcance muito maior do que outros canais. E é uma consequência, né? Então, por exemplo, eu penso muito no cidadão comum, na cidadã comum. Tem aquela jornada de trabalho, né? Das nove às seis, enfrenta a rotina do transporte público e tal, chega em casa e não tem uma TV a cabo, o que ela vai ligar? A Rede Globo. É uma questão de hábito, é automático. Então, é uma consequência, sabe? É um reflexo muito da fase que a gente tá vivendo e até da questão da massa, né? Eu não gosto muito dessa palavra massa, porque eu acho que cada pessoa tem seu valor na humanidade, mas trazer a palavra massa, acho que a gente contextualiza melhor, né? A quantidade de pessoa que consome. Até porque, né? Levando em consideração essa questão das pessoas, elas estão nesse momento de pandemia que já é bastante estressante. Então, você vê notícias o tempo todo sobre número de mortos, número de infectados, pessoas famosas que morreram. Você quer algo que te alivie. Então, é muito mais fácil você ir pra um Big Brother ou pra uma série ou pra qualquer coisa que te tire da sua realidade do que algo que vai realmente te trazer nesse sentido. Então, a TV Cultura, a minha infância foi TV Cultura. Eu assistia todos os desenhos e todos os programas e tenho certo saudosismo sobre isso. Mas hoje, o que a gente mais assiste é o Roda Viva, quando tem uma entrevista bacana, mas ainda assim quando tem alguém que você se interessa. Quando tem alguém que você fala, hum, essa pessoa pode ter alguma coisa legal pra falar, ou então o momento que a gente tá passando tem uma polêmica X que ela vai ser legal pra falar sobre isso. Mas hoje, a gente quer algo que nos alivie. Então, é muito mais fácil você ficar preso. Até mesmo o TikTok, redes sociais em geral. Ficar vendo videozinhos de pessoas falando sobre coisas aleatórias e normais da vida. do que pensar sobre um tema mais polêmico. Porque a gente já tá muito desgastado. A gente já tem o tempo todo que pensar sobre como bater meta no trabalho, como manter a sanidade mental nesse período. Então, mais uma coisa pra refletir, por mais que seja bacana, ah, vamos pensar sobre como tá a situação do país. É ótimo, é incrível. Mas no momento em que a gente tá tão esgotado, é a última coisa que a gente quer pensar. A gente quer algo que nos alivie. Então, ela acaba perdendo audiência por trazer esse programa com mais conteúdo, que não é de forma leve. Que não vai nos trazer uma espécie de relaxamento, entretenimento sobre isso. E hoje a gente quer entretenimento. Entendi. Realmente, eu concordo, assim. Porque a gente já tá cansado, né? A gente tá lutando pra sobreviver, literalmente, né? Em meio a essa pandemia que mata 3 mil pessoas por dia. E chega uma hora que a gente fica muito desgastado e distrai, né? Um pouco a nossa cabeça. Mas aí eu venho com uma outra questão aqui que eu queria também ver a visão de vocês. Em um país onde as pessoas acreditam que cloroquina ajuda contra o Covid. Em um país que as pessoas colocam cloroquina no nebulizador, mesmo que lá tenham substâncias tóxicas pro pulmão. Em que as pessoas, elas ficam com doença no fígado porque elas tomam ivermectina pra prevenir o Covid. Em um país que não acha um absurdo gastar milhares e milhares de reais em leite condensado. Aí eu quero dizer assim pra vocês. Será que se a mídia, ela... Porque a mídia, ela dita o que as pessoas assistem. Assim, se ela coloca o Big Brother no horário legal, as pessoas vão assistir. E se a mídia, né? Assim, uma viagem, tá? Mas a mídia, ela começasse a trabalhar menos a questão do entretenimento e mais a questão da informação. Vocês acham que ela não faz porque perderia muita audiência? Ou porque é mais fácil pra eles venderem o entretenimento? Ou seria uma necessidade realmente jornalística a gente trabalhar essa questão da desinformação porque afeta a saúde das pessoas? Posso ir? Assim, eu acho que é a questão da agenda setting, né? Sobretudo nos canais abertos. Vamos citar um exemplo, a Globo, que é a maior rede de televisão do país. A Globo transmite a... Desde que eu me conheço por gente, né? Pô, sou novo, tenho 22 anos. Mas eu lembro, quando eu era pequenininho, o Jornal Nacional sempre passava das oito até as nove, nove e meia. Então, como é um canal que se comunica com diversas pessoas, né? De todas as classes. Quem é da classe A pode assistir o que quiser. Mas às vezes também prefere a Globo, né? Pela questão do material. A classe B não tem tantas opções, mas vai na Globo. A classe C só tem a Globo. Eu só tô citando as três classes, né? Mas enfim, então é a questão do costume, porque às vezes o trabalhador, a trabalhadora, ela chega em casa, pô, eu tenho que chegar até tal hora, porque às oito horas é o horário que eu vou receber de notícia. Então, eu acho que é muito arriscado essa mudança de grade, porque você abala a questão do mercado e do planejamento das pessoas. Então, por exemplo, quando você tem um acesso ilimitado, hoje a gente tem diversas plataformas de stream, né? Um exemplo é o DirecTV Go, que você tem todos os canais, não todos os canais, mas você tem mais de noventa canais de televisão, inclusive a Globo, na palma da tua mão. Então, você escolhe o que você assiste. Você não escolhe a hora que você assiste, porque é uma transmissão ao vivo, mas você também, vamos supor que você assina diversos jornais, então você recebe tudo na palma da mão, então você escolhe o horário. Mas o trabalhador, a trabalhadora comum, né? A classe C não. E, geralmente, esses canais de televisão, não só a Globo, mas como diversos canais abertos, falam com o público de uma classe financeira mais baixa. Então, você mudar o horário, você colocar o horário do Jornal Nacional no horário do Big Brother, não vai ter tanta audiência quanto o Big Brother. E eu acho que, se você colocar o Big Brother mais cedo, vai ter ainda mais audiência. Porque o entretenimento comove diversas pessoas, porque o Big Brother é um material exclusivo. Então, tem a sensação da exclusividade. Então, as pessoas procuram a Globo pra assistir o Big Brother. Por que que assiste o Big Brother? E, às vezes, quem tem o Jornal Nacional tem outras fontes de informação. Tem o site, tem o podcast, também tem outros canais. Aí, tem o jornal, tem a revista. Mas o entretenimento, não. Ainda mais o Big Brother, que hoje não é só um programa, mas também uma marca. E, acho que, mais do que isso, quando você tá mexendo com a grata, você tá mexendo com o horário das pessoas, como o Carlos comentou. Então, eu lembro que quando o Big Brother mudou de horário, saiu uma matéria, acho que no UOL, falando sobre o quanto o novo horário do Big Brother tava atrapalhando o trabalhador. Porque ele ia ter que dormir mais tarde pra conseguir acompanhar. Porque tava começando mais tarde, tava durando mais tempo. Então, nesse momento, pensando o seguinte, a gente tem, claro, quem tá em São Paulo acaba tendo uma certa ilusão de que a gente tem acesso o tempo todo. Você consegue pegar no celular, você consegue ver todos. Mas quando você vai pra outras regiões do país, tem lugar que você não tem tanto acesso à internet. Tem lugar que você não tem tanto acesso a outras redes. Então, quem chega ali é realmente a emissora de TV. Eu lembro de uma entrevista, se não me engano, foi no YouTube, que ela falava que a Fátima Bernard chegava na pessoa, no Amapá, que ela foi lá fazer um trabalho. A pessoa do Amapá não sabia quem era a Jout Jout, numa época em que ela tava bombando e que todo mundo sabia quem era. Por quê? Porque a gente tem uma questão de até onde a rede chega. Quem tá no Sudeste acha que todo mundo tem internet, todo mundo tem acesso ao YouTube. Mas não é uma realidade no país inteiro. Então, quando você tem uma emissora de TV passando algo, isso é muito relevante. Então, mudar o horário, você muda totalmente a programação das pessoas. Então, tem, claro, uma questão de marketing. A gente tem uma empresa que paga X pra ter uma propaganda. Tem toda essa questão. Mas quando você vai na realidade das pessoas, elas têm as pessoas que vão assistir a Jornal Nacional, vão assistir a novela e vão dormir. Elas têm esse ritual. E se você muda isso, você muda também a rotina dessas pessoas. Então, é muito complexo você mudar esse horário, essa dinâmica. Sim, entendi. Então, vocês acreditam que a mídia hoje segue o que as pessoas querem, né? De certa forma, podemos dizer assim? Sim, de certa forma, sim. Acho não. Hoje, o consumidor é um participante ativo. A questão de novelas incluindo a minoria, né? Hoje, a gente tem um consumo muito mais comum em canais abertos de novelas que falam de um personagem LGBTQ+. Antigamente, quando a gente via um homossexual numa novela, meu Deus, que absurdo, né? O que a maioria das pessoas pensavam, né? Só que hoje, se você não tem as minorias, aí você é um alvo, não um alvo de ataque, mas as pessoas pensam como que é um material que não inclui a sociedade, porque a sociedade é preenchida pela minoria. Então, hoje o consumidor, ele não é só como assim, ah não, a gente aceita o que você produz na maneira que você quer. Não, a gente quer desse jeito. E se as emissoras, os programas não atenderem isso, eles só tendem a perder. É, o consumidor, ele deixa de ser passivo, né? Só receber aquela informação pra ser ativo. Então, as pessoas vão reclamar no Twitter, vão reclamar no Instagram, em qualquer rede social, mas principalmente porque elas hoje têm essa opção de falar realmente, de dar um feedback, falar isso não tá legal, isso não tá nos representando. Porque se você for considerar o número de pessoas que fazem parte do grupo LGBTQIA+, o número de pessoas que estão entre outras minorias, é um número muito grande de pessoas que é uma minoria não representativa, né? Você não tem na TV o número de minorias que você tem na realidade. Então, quando você tem essa cobrança, as emissoras, as marcas, elas tecnicamente são obrigadas a aderir a isso, porque elas vão perder público. Então, se eu vejo uma novela que não tem representatividade, eu posso parar de deixar, parar de ver essa novela. Eu posso reclamar sobre isso. E aí, como a gente tem uma grande, acho que uma coisa muito bacana da internet, é que você tem esse atravessamento do analógico com o digital. O analógico seria o que a gente convive. Pessoas que a gente vê presencialmente, discussões que a gente tem. Você assistiu uma TV e só assistir, sem ter nenhum tipo de interação, é o analógico, é você ter essa interação, você conseguir dar esse feedback. A partir do momento que você consegue reclamar que a novela não está tendo representatividade, você consegue reclamar que tal cantor está sendo homofóbico, transfóbico, ou enfim, está sendo preconceituoso de alguma forma, você consegue mudar essa dinâmica. Porque a partir do momento que a gente tem essa interatividade nas redes sociais, a cultura do cancelamento. Podemos questionar de diversas formas. É muito ruim você ter essa cultura do cancelamento, porque os seres humanos erram. E aí você tem questões de, ah, a gente está ganhando mais dinheiro, menos dinheiro, a gente podia estudar, não podia. Mas você está, de certa forma, julgando uma pessoa de uma maneira muito abrupta. Só que, da mesma forma, você consegue mudar a forma que outros grupos vão agir. Então a gente já fala, hum, isso aqui não é legal. Então a gente já vai agir de outra forma. Por que marcas estão cada vez mais investindo em diversidade? Porque elas estão vendo que se elas não investirem nisso, elas não vão conseguir evoluir. Porque o público está muito dinâmico. Eles conseguem interagir com tudo que está acontecendo. Então, se aparece uma propaganda na TV, a gente não vai simplesmente olhar a propaganda e falar, hum, não gostei. Chato. A gente vai reclamar, a gente vai deixar de consumir aquela marca. Então, a tecnologia tem seus pontos positivos e negativos, como diversas outras coisas. Mas um dos pontos positivos é justamente isso. Você ter um feedback direto do seu consumidor e ele falar, isso não é bacana. Eu não quero consumir mais esse tipo de coisa. Até trazendo um pouquinho para a minha área, tem o livro As Armas da Persuasão, que é o principal livro que fala sobre persuasão no mundo. O Robert é o maior expert no assunto. E ele fala que um dos gatilhos, e lá no livro ele traz uma abordagem científica, com pesquisas, então é um livro bem denso. E ele fala do gatilho da afeição. É justamente isso. Se você vê uma marca e você é negro, e você vê que não tem nenhum negro, você não tem como se afeiçoar a marca, você não cria uma conexão com ela. Ou então a marca é homossexual e você vê que a marca não está ligando para você. Então você fala, pô, não está abrangeiro, não está abraçando. Então hoje com a internet a gente conseguiu muito isso, da conexão com a galera. E aí eu quero trazer agora migrando um pouco da TV aberta para a internet. Hoje a TV aberta disputa muito espaço com o pessoal na internet. Então a Globo, por exemplo, antes você ficava na Globo porque não tinha opção. Hoje você fica na Globo, mas ao mesmo tempo você está ali no TikTok, às vezes está no YouTube e tal. E a gente já analisou, você sabe que tem muitos benefícios hoje de ter YouTube, de ter conteúdo. Então todo mundo hoje pode compartilhar conteúdo. A gente tem uma abrangência muito maior de informações hoje em dia. Então gente que antigamente não tinha espaço para falar do seu conhecimento, não conseguia compartilhar isso de nenhuma forma se não estivesse na TV. Tinha que lutar muito, né? Tinha que escrever um livro e torcer para o livro dar certo. Ou então ir para o rádio e torcer para o rádio dar certo. Hoje em dia não, hoje em dia você cria seu canal igual eu criei aqui o nosso canal e a gente está debatendo o assunto. Mas eu quero trazer um outro contraponto para vocês também terem opinião aqui e a gente saber. Em relação hoje a galera que cria conteúdo, só que cria também muita desinformação. Como vocês enxergam a questão hoje da importância também da internet para muitos dos problemas que a gente enfrenta? Vocês acreditam que muito da desinformação, muito do que a gente tem hoje de problema também vem da mesma coisa boa que a gente tem de ter muita informação? Porque por exemplo, aqui eu, eu não sou formado em nada. Eu tenho uma voz, tenho milhares de inscritos aqui no canal e assim, algumas pessoas acreditam no que eu falo, outras não, mas eu tenho algum tipo de impacto. E hoje a gente vê impacto de forma muito negativa. É interessante que as coisas continuem como estão? Ou vocês pensam que deveria existir um formato diferente para a informação também não ser tão acessível, às vezes de forma errada também? Ou isso é um colateral? Eu penso que quanto mais pessoas têm acesso à informação, melhor. Eu acho que a informação tem que ser uma, tem que ser algo universal. Por exemplo, a política. Por que as pessoas se desinteressam tanto pela política hoje? Porque a gente tem a impressão de que a política é de uma classe sempre maior. Porque é sempre uma linguagem mais formal, são termos mais técnicos. Então quem é leigo, né? Bom, eu sou leigo na política, né? Eu estudo, eu vou atrás, eu me informo. Mas tem coisa que eu fico tipo, cara, e por que é tão difícil? Porque esse nicho não quer que a maioria entenda. Mas eu penso que todo tipo de informação tem que ser ampliada, tem que ter o maior alcance. E a questão da internet, Victor, sabe o consumidor que ele teve que se adaptar à rotina da TV fechada? Na internet ele tem o direito de produzir da forma que quiser. Com o celular que ele comprou, ele pode ser um produtor de conteúdo, ele pode sair filmando pelas ruas, fazendo denúncias, trazendo materiais sensacionalistas. Ele pode fazer tudo. Então o poder tá nas nossas mãos. Só que aí é uma questão da plataforma que ele divulga o material dele. Porque o Twitter, por exemplo, o Twitter tem uma ferramenta de que se você tá compartilhando hoje, né? Foi desenvolvido depois de muito tempo, foi depois de muitos erros, né? A primeira vez que isso aconteceu, se eu não me engano, foi em 2020, com o Donald Trump, quando ele estava publicando fake news no Twitter. A plataforma falou assim, não, 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 camarada. Calma aí, você tá fazendo, você tá compartilhando notícias falsas. Então dá uma segurada. Quanto mais plataformas fizerem isso, a informação chega com mais qualidade. Porque eu penso que a pessoa que hoje tem acesso à internet, são de diversas classes, diversas faixas etárias. Desde uma criança de 6 anos a um idoso de 97. Só que, né, eu e a Sarah, por exemplo, que a gente estuda comunicação, a gente conhece veículos mais confiáveis. A gente sabe, a gente aprende na faculdade como pesquisar a informação. Como eu vou saber que o que eu acabei de ler é verdadeiro e falso? A gente aprende isso na universidade, né? Só que o cidadão comum não. Então, acho que é uma questão mais da plataforma. Porque todo mundo tem, né, devido à democracia, o que é válido, tem direito de fazer o que quiser, desde que não atinja a liberdade e também não comprometa a vida de alguém. Hoje o disseminamento da fake news é muito menor do que aconteceu nas eleições presidenciais de 2018. O que a gente viu em 2018 vai ser um fato que a gente vai estudar em... A gente não, né, mas os nossos sobrinhos, filhos, netos vão estudar em escola como que a fake news foi importante para uma eleição presidencial. Hoje não tem espaço porque o WhatsApp criou uma plataforma... Adaptou a plataforma, no caso, né, de uma ferramenta que se você estiver compartilhando notícias falsas, você vai ser flagrado. Você vai ser investigado. Então, é mais uma questão da plataforma porque enquanto a gente não tiver limite, questão de humanidade mesmo, a gente vai fazer as coisas que a gente achar que é melhor. Porque eu duvido muito que hoje a gente acorde e fale assim, nossa, hoje eu vou cometer um erro. A gente faz as coisas pelo nosso interesse, essa é a verdade. E seja o que for, se for compartilhar notícia falsa para conseguir lucro, para chamar atenção e tal, acho que a humanidade vai agindo conforme acha que é melhor na projeção delas, né. E eu acho que, como tudo, a internet, a plataformização da vida, ela acaba tendo pontos positivos e negativos. Um desses pontos negativos é a cacofonia. Eu tenho uma bolha que vai escutar o que eu falo, que vai estar de acordo com o que eu falo, e a gente vai falar, olha, nós estamos aqui com a informação correta. E o que a gente fala aqui é o supra-sumo. Só que, quando a gente tem, em tese a internet é muito boa, eu posso disseminar muita informação e compartilhar coisas da pós-graduação, eu posso compartilhar vários estudos científicos, assim como qualquer outra pessoa pode compartilhar qualquer outra coisa. E a gente perde um pouco o parâmetro do que é real e do que é uma idealização. Ah, eu pensei um ponto, liguei a outro e pensei outra coisa e criei uma teoria e divulguei. E outras pessoas olharam aquela teoria e falaram, nossa, faz sentido, isso é lógico. E vão seguir. E a gente chega em pontos hoje, como, por exemplo, o terraplanismo. Então, tem artigos científicos que falam que a Terra é redonda? Tem? Tem? Tem viagem à Lua? Tem diversos outros... Tem votos! Tem várias coisas que falam que a Terra é redonda. Mas hoje você tem um grupo muito grande de pessoas que acreditam no terraplanismo, que tem argumentos sobre isso e que, se você for discutir com elas, elas vão ter diversos pontos para falar que a Terra não é redonda. Mas, com a internet, a gente tem a facilidade de divulgar artigos científicos, coisas que a gente está estudando nas melhores universidades do mundo. E a gente também tem essa divulgação de coisas que não necessariamente têm base científica. E aí eu pergunto, vocês acham que daqui a alguns anos as pessoas vão aprender a usufruir melhor da informação? Ou será que vai continuar dessa forma? Porque eu não vejo só nas fake news, fake news também. Mas acho que fake news é até mais fácil de manobrar. Mas, por exemplo, a questão de terraplanismo, que às vezes é um cara que você acha que ele usa muito a questão da autoridade, um cara estudado defendendo terraplano. Aí tem a autoridade dele. Gente com simpatia. Que você vai fazer alguma coisa lá para você ter filhos gêmeos ou para você escolher o sexo do bebê. As pessoas... Até saiu uma pesquisa que as pessoas se afastaram muito da ciência. Estão cada vez mais com achismos e superstições e coisas do tipo. Vocês acreditam que um dia as pessoas vão conseguir digerir melhor as informações online para não ficar também vendo isso? Ou, por exemplo, gente que dá uma de psicólogo e dá dica para a pessoa com depressão. Sendo que depressão é um problema sério. Não deveria ter uma dica de internet para a pessoa tratar um problema que pode levar às vezes até suicídio. Então, como vocês acham que vai ser o consumo da informação nos próximos anos? Vai mudar? Eu acho que ela tende a evoluir. Tem alguns estudiosos que são mais pessimistas, outros mais otimistas. Eu vou na linha mais otimista. Eu acho que as pessoas têm sim a tendência a eventualmente conseguirem um pouco mais de base. É porque a gente está numa fase em que a gente está descobrindo muito a internet. A gente está, ainda mais com essa questão da pandemia, a gente está tendo peças de teatro online. Quando a gente imaginou que isso ia ser bacana e que isso ia ser interessante, uma peça de teatro online, claro que ela é criada de uma forma para ser realmente interessante online, mas a gente está evoluindo nesse sentido. Quando a gente tem essa questão de todo mundo falando de várias coisas e criando suas teorias, se a gente não tem uma base, a gente vai acreditar nessas teorias. Mas ao longo dos anos, a tendência é que a gente consiga evoluir. Darwin já falava isso, evolução. Mas é uma luta de anos. Não é uma coisa que daqui a dois anos não vai ter mais fake news. Eu acho que é uma questão de evolução de como as pessoas vão lidar com a internet, de como vão lidar com essas informações e de como elas vão aprender a ser críticas. Porque quando a gente tem muita gente na internet falando sobre diversos temas, isso é muito bacana, porque, por exemplo, a banda que começou agora e que quer divulgar essas informações, ela não precisa mais de uma gravadora, ela não precisa mais de uma rádio. Ela pode jogar os áudios, as músicas, as entrevistas, tudo o que ela faz nas redes sociais, nas outras plataformas. Isso é muito bacana. Só que a gente perde um pouco o parâmetro daquilo que é algo amador. E quando eu digo amador, não de uma forma pejorativa, mas de pessoas que têm pouca experiência que vão evoluir do perito, a gente deixa de acreditar em médicos para acreditar em pessoas que estão falando ah, eu vi tal coisa que liga com isso, eu falei com um amigo, eu fiz e deu certo. Então, nesse momento, a gente perdeu um pouco a noção de quem é o perito da informação e quem é a pessoa que está começando naquilo. Claro que a pessoa que está começando, ela, claro, tem seu mérito. Ela precisa começar, ela precisa trazer a informação que ela tem. Mas nós que estamos consumindo, temos que ter parâmetros. A gente tem que saber avaliar. Hum, isso aqui faz sentido. Isso aqui tem base científica, ou isso aqui tem base teórica. Isso aqui tem um tipo de validação daquilo que é achismo, que é uma coisa que é um problema muito grande. Ah, eu acho que hoje a gente tem que usar tal produto para diminuir a obesidade. E aí a gente acha que isso é verdade e segue. E não, qual que é a base disso? É esse senso crítico que a gente tem que criar, que a gente tinha antes, quando pensava em, ah, a emissora de TV, quando vai no jornal passar uma informação, ela vai apurar, então eu aceito o que ela faz. Mas na internet, quem garante o que foi apurado? Quem garante que aquilo tem uma base, que aquilo foi pesquisado, e que aquilo teve uma pesquisa aprofundada sobre o assunto. A gente tem que elevar esse parâmetro, não nivelar por baixo. E até você falou de um ponto legal que eu lembrei de uma coisa na área da saúde, eu venho da nutrição, e a gente fala muito sobre a questão de causalidade e associação, que é muito uma coisa de estudo científico. Abre esse parênteses aqui que é interessante. Causalidade é uma coisa que gera uma causa de algo. Então, por exemplo, se eu faço um déficit calórico, se eu como menos do que o meu corpo precisa, eu emagreço. Uma causa da idade, uma coisa causa outra. E tem a associação. E muita gente confunde os dois. Por exemplo, se eu comer chocolate todos os dias, e eu ainda assim perder peso. As pessoas fazem a associação de a pessoa perdeu peso, porque come chocolate todos os dias. e esse é um erro tremendo, porque a negligencia, ela deixa de olhar para as outras variáveis, que na verdade o que fez perder peso foi o déficit, que é a verdadeira causa. E a gente vê isso, por exemplo, a pessoa nebuliza a cloroquina e não pega o covid. Aí ela, essa associação faz com que ela ache que seja a causa, mas na verdade não. Ela não pegou, porque ela não teve contato com o vírus. Simples assim, né? Então, esse é um ponto também que é interessante as pessoas cada vez mais melhorarem, assim, de questão de avaliar textos, avaliar outros pontos, né? Pode falar, Carlos. Eu sou mais pessimista que a Saara nesse quesito da educação do cidadão. Porque assim, a gente tem que entender a origem do computador. O computador surgiu lá no século XX, lá na Segunda Guerra Mundial, como material de guerra, né? Para intervenção de rádio, de comunicação de exércitos. Então, o computador foi uma causa, aconteceu, né? Tudo bem, vamos ver para que serve. Aí tá bom, aí surgiu para você usar como um bloco de notas, para você jogar joguinho bobo ali, quando a telinha era pretinha e verde e tal. Aí depois a internet. A internet teve como origem era um material de governo para todos terem acesso. Só que assim, se é uma coisa que o governo financia, o governo disponibiliza, é uma coisa do jeito do governo. E aí surgiram as empresas privadas. Não, a gente compra isso, só que quem pagar vai ter acesso. Então, o poder aquisitivo tá muito ligado à internet. E isso desde 94, né? Que foi quando teve essa autodisseminação da internet, começou nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, depois chegou aqui no Brasil. Então, hoje quem tem dinheiro para comprar o pacote, para ter acesso, acessa. Pronto, essa é a questão da internet. Só que a internet foi se barateando, né? Como os computadores, como os celulares, como as operadoras de celular. Antes, meu, quanto que a gente não pagava para ter um plano em qualquer operadora telefônica? Hoje é muito mais barato, com 10 reais você tem um plano. Antes 10 reais você colocava crédito para sobreviver dois dias ou às vezes até menos. Então, é uma coisa muito popular. Isso é muito positivo. eu defendo. Quanto mais acesso as pessoas tiverem, melhor. Só que, quanto você aumenta o acesso, você tem que ter um controle maior. Não estou querendo dizer que tem que implantar censura. Não, não é isso. Só que eu vou utilizar como base o Twitter. É a rede social que eu mais utilizo, porque é a rede social que você tem mais confiança, que você consegue ver, assim, ah, tem os que estão, os assuntos em alta, também tem os trending topics, e tal, que são os temas que estão sendo debatendo. Você tem acesso a quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem não está entendendo nada, que geralmente se eu entro trending topics, meu Deus, o que está acontecendo? E o Twitter, ele também, ele disponibilizou uma outra ferramenta, nesse ano de pandemia que a gente está recebendo informação de tudo quanto é canto, da OMS, da Folha de São Paulo, da revista Guarujá, e também do quarto do seu Antônio. São informações de tudo que eu tenho a lado. E o que o Twitter fez? Se você está compartilhando um link, eles colocam um ponto de, não de interrogação, de exclamação bem grande. Você leu o material, não sei o que, não sei o que lá? Então, eles questionam, você está sabendo, você sabe o que você está compartilhando? Então, eles já estão limitando, né? Bom, você está compartilhando o material que você leu? Eu escrevia num site, na Premier League Brasil, agora só foi para o YouTube, né? O blog não existe mais, mas quando eu compartilhava as matérias que eu tinha escrito, você entrava lá no site, tinha minha assinatura, minha fotinha lá, e no Twitter estava o meu user e tal, eu ia compartilhar. Você leu o que você está compartilhando? O Twitter já colocou, calma. Então, eu acho que a tendência das redes sociais é ter uma limitação. Hoje, a gente vê muitos blogueiros, muitas blogueiras, dando pitaco de nutricionista. Sim. O meu irmão estuda nutrição e ele vê cada absurdo aí e fala, cara, como assim, né? E ele estava, ele comentou comigo recentemente, né? De uma moça lá de Mauá, Sou de Mauá, que ela era CEO de uma empresa que vendia cosméticos que a pessoa tomava aqueles shakes, emagreci e tal, e meu irmão sempre de olho e tal, né? Pô, não é assim, né? A dieta não é desse jeito, as coisas não são tão simples. As pessoas divulgam que é simples, né? Porque associam. Agora eu estou um pouco fora de forma, né? Por conta que tive Covid, tinha que tomar antibiótico, atragente antibiótico, mas ainda estou emagrecendo, mas no ano passado eu perdi 15 quilos na minha dieta. Eu podia tomar uma cervejinha e comer chocolate e eu perdi 15 quilos, mas não por conta disso. Eu praticava atividade física, tinha uma educação alimentar eficiente, tudo com embasamento, e aí essa moça, né, que vende esses shakes milagrosos, o meu irmão dizia, né, que ela foi na academia, nossa, eu fiquei sete meses sem treinar. Resumo, 15 quilos fora do peso, porque 15 quilos, independente de quanto você... 15 quilos não é uma coisa... Eu estou sete quilos fora do meu peso ideal. Dentro daquela tabela aí, ICM, né... IMC? IMC, isso, perdão. Eu estou dentro, mas para o meu peso ideal, eu estou sete quilos fora, né? Ela estava 15 quilos mais pesada e com caso de sedentarismo. Uma pessoa que tem graves problemas de saúde, porque isso sobressai a estética, né? E ela vendia um shake milagroso que as pessoas tomavam e emagreciam. Então, sabe, quantas vidas ela não prejudicou? Exatamente. Quantos problemas psicológicos ela também não causou? E saia impune disso. Então, eu acho que a tendência das redes sociais, seja o Facebook, Instagram, Twitter, TikTok... TikTok tem uma estratégia diferente, uma coisa mais de entretenimento. Mas tem bastante conteúdo também. Mas eu acho, Vitor, que a questão, e também a Sarah pode até discordar de mim, que a tendência daqui 10 anos alguma pessoa, algum blogueiro, alguma blogueira vai dar essas dicas nutricionais. Então, eu acho que vai ter assim, pô, peraí, você é nutricionista? Você está disseminando uma informação dessa? Porque tem gente que tem milhões de seguidores e publicam coisas falsas, mentiras. Então, até quando a gente vai dar permissão para essas pessoas terem liberdade de fazer o que quiser e sair sem consequência. Porque essa moça, ainda que ela tenha uma influência muito grande em Mauá, imagina pessoas que tenham um alcance muito grande no país. E essas pessoas vão cometer crimes, porque eu acho que um nutricionista não pode passar um cardápio sem uma CRN. Eles não podem fazer isso. Isso é crime. Então, porque uma pessoa que não tem informação nenhuma, mas ela tem uma grande influência, pode, como se, sabe, nada fosse acontecer. Então, eu acho que é uma questão de aprendizado. A gente tem acesso à internet há 27 anos, é pouco tempo. Tem gente que é 27 anos e acha que é velha, mas não. Calma, você é muito novo ainda. E na história, o que são 27 anos? Não é nada. Então, é uma questão de aprendizado, mas eu acho que vai ter que ter uma cobertura sim e até uma limitação a produções de conteúdos. interessante, boas, legal ter essas visões assim. Eu até quero trazer outra também que eu acredito que você falou da plataforma, eu acredito que muito da educação tem que vir das pessoas mesmo. Por quê? Porque a gente vê até na televisão, eu estava assistindo televisão, TV aberta, não sei se é a Record, a gente TV, e estava tendo uma oferta lá, aqueles, tipo meio tech pics, só que era a pessoa vendendo colágeno, colágeno para melhorar a elasticidade da pele, rejuvenescimento. Só que não existe nenhum estudo científico que comprove efetividade do colágeno tomado de forma de suplemento para a pele. Não tem. Então, a gente vê até na televisão, numa TV aberta, num canal reconhecido, numa emissora famosa, vendendo colágeno numa coisa que não funciona. Claro que era uma publicitária, um espaço publicitário. Mas assim, eles permitiram um espaço publicitário vender um produto que não funciona. Então, é muito difícil também ver a informação, analisar, porque às vezes se vê até um nutricionista passando glutamina. E glutamina é um suplemento que ele só tem efetividade para as pessoas que estão internadas com problema de intestino. Não tem uma efetividade para o esporte, para a performance. Nenhum estudo comprova. Então, se as pessoas também começarem a criar um senso crítico maior com o tempo, vai acabar sempre tendo esse problema. Só que a gente entra num outro ponto. É difícil as pessoas também criarem um senso crítico. É porque a gente está falando da base da educação. E a educação nossa no Brasil é terrível. Então, é muito interessante a gente analisar esses pontos e ver a complexidade. Porque a gente está falando de educação, de redes sociais, de plataforma, de fake news. um bicho de sete cabeças, né? Às vezes as pessoas de fora olham e pensam que é uma coisa simples, mas é um baita do monstro, né? É um baita do monstro e é muito interessante porque, assim, eu concordo com tudo que o Carlos falou. Só que é justamente isso. A tecnologia, a internet, tudo que acontece, ela tem seus pontos positivos e negativos. Então, a gente depende de uma mudança na mídia? Também. A gente depende de uma mudança na educação? Também. A gente depende de um maior senso crítico das pessoas? Também. Aí, por exemplo, o Carlos comentou do Twitter que agora ele tem uma notícia que você quer compartilhar. Se você não leu, ele fala, ah, você não quer ler essa notícia antes de compartilhar? As pessoas podem abrir e ler. As pessoas podem simplesmente ignorar e compartilhar. Sim. Ou, às vezes, ler e não entender o que está escrito, né? O analfabetismo funcional. Abrir e fechar, né? Só para sair com a notificação porque são os tóxicos, né? É verdade. Então, é complexo porque são muitas possibilidades, são muitas variáveis que dependem da gente, das empresas, dependem de muita coisa. Sim. Você ia comentar? Eu ia comentar, mas pode terminar. Não, é porque eu acho que, assim, falando daqui do meu lugar, de pessoa que gosta de estudar a comunicação de forma geral e a tecnologia, de certa forma, eu acho que a gente tende a uma evolução que não vai ser uma coisa rápida. Talvez eu não veja essa evolução, mas é uma coisa que eventualmente vai acontecer. A gente vai começar a questionar pontos. A gente vai começar... Assim como a gente... Chegou um momento que a gente começou a questionar o que o jornal passava. Ai, as pessoas que falam globo lixo... Nossa, eu acho muito engraçado porque eu penso, pô, o que parece é o que você recebe no WhatsApp, né? Exato! A globo lixo quando você acredita no que chega no seu WhatsApp. Esse negócio de conspiração. Compartilhem. Sabe uma coisa que eu aprendi no primeiro semestre da faculdade? Uma professora disse pra mim, quando vocês receberem uma notícia escrito compartilhem, não compartilhem porque é mentira. Exato, porque a notícia em si, ela não precisa que você fique disseminando. Ela é uma notícia. a gente até tenta diminuir o uso do fake news. Porque uma notícia não pode ser falsa em sua concepção. Ela é uma notícia. Então a gente usa o termo desinformação. A gente tenta o tempo todo colocar desinformação. Porque notícia, quando a gente usa fake news, a gente também coloca em xeque jornais sérios. E aí, claro que toda instituição tem as suas, tem os seus objetivos. Ai, porque a CNN quer, tem esse posicionamento. Porque a Globo tem esse posicionamento. Todo meio de comunicação tem um posicionamento. Mas uma coisa que eles têm em comum é a questão da notícia. O fato é esse. Como você vai interpretar esse fato é outra questão. Mas o fato é aquele ali. Então, quando a gente fala de fake news, a gente também coloca em xeque os profissionais de jornalismo. As pessoas que estudaram quatro, cinco anos ou mais, dependendo da universidade que você faz, para relatar uma notícia. Então a gente usa desinformação. E quando a gente entra nessa questão das redes sociais, é muito importante a gente olhar e tentar entender. Tá, mas por quê? Por que que estão me compartilhando isso? Por que que isso está chegando até mim? Qual que é o objetivo? Quando chega uma coisa para mim pelas redes sociais, por WhatsApp, eu olho, tá, legal. Que lugar, de onde está vindo? Eu abro a notícia e falo, tá, qual que é o URL? Qual que é a fonte? Qual que é a fonte? Qual é a fonte disso aqui? Quem falou isso? Mas que base essa pessoa tem? Eu acho que esse é o tipo de informação que nós temos que passar para as pessoas. É uma coisa que eu, por exemplo, tentei muito fazer com meus pais. Meus pais, às vezes, compartilhavam algumas coisas que eu falo, tá, mas quem compartilha isso com vocês? Vocês não veem esse site aqui que vocês me mandaram? Esse site aqui, ele não é um site de notícia, né? Ele é meio que um blog. Será que essa informação está correta? Então, assim, vale a pena esse trabalho de formiguinha, de você falar com seu colega, de você falar com seu amigo, para ele questionar. Não é para você mudar a ideia dele. Ah, porque eu sou de esquerda e vou mudar todas as pessoas de direito e vice-versa, ou porque eu acho que o político X é bom, o político X é ruim. Mas, assim, instigar as pessoas a terem que se sentir crítico. Olhar, ok, a sua tia mandou isso aqui para você. Você adora a sua tia? A sua tia é muito legal, a sua tia é muito bacana, é super gentil. Mas ela também recebeu essa informação de uma pessoa que ela confia, que veio de uma outra pessoa, que veio de... Surgiu de uma agência que distribuiu para várias pessoas. Então, a desinformação, ela cresce na confiança que você tem com o seu conhecido. É um conhecido seu que mandou, então você acha que é verdade. Mas o seu conhecido também recebeu de um outro conhecido, recebeu de outro conhecido que passa aquilo sem ter realmente base. Sim, e aí eu penso muito na questão da... A gente está até conversando mais cedo também na questão das coisas serem lógicas, mas não por serem lógicas serem corretas. Então, às vezes a gente acaba caindo muito nesses contos, mas assim, até uma... Eu estou apolando um pouco, assim, mas eu vejo muito isso na questão da base da educação que a gente tem. Porque na escola a gente passa um tempo aprendendo fórmula de Bhaskara, aprende um monte de coisa inútil, inútil mesmo. vou falar com todas as palavras, inútil. Só vai ser útil para a pessoa que segue naquela área. Então, por que ela não aprende isso na graduação? E aí ela não aprende o quê? Educação financeira. Então, você aprende a educação financeira na escola, aí você tem acesso à internet, você vai ver com o fulaninho que você acha engraçado. Você não está aprendendo com um professor, você está aprendendo com algum texto. Aí lá você vai ver alguma simpatia para ganhar dinheiro, aí você vai ver alguma coisa sensacionalista. as três formas de você ganhar dinheiro rápido, alguma coisa assim, aí você acredita nisso. Ou então, você não tem também um aprendizado sobre relacionamentos mesmo, relação pessoal, sobre questão mais de psicologia. Ciências políticas. Exatamente. A gente aprende o que é direita e de esquerda fora da escola. Fora da escola. E aí você vai olhar o quê? Vai olhar um blog, aí você vai ver a dica lá da mulher assim, dando dica de relacionamento totalmente pirado, que não tem nenhuma base psicológica, não tem nenhum estudo, não tem nada. Ou ela não é nem pirado, mas é uma projeção da vida dela. Exatamente. Ela não tem uma base de psicologia, ela não tem um... E é isso que a gente perde muito, é um dos efeitos colaterais da gente ter essa democratização da informação, é que você tem o profissional com menos abrangência. Você não vai escutar um médico falando sobre o tema X, você vai escutar o carinha que você segue. Alguém que você gosta. E o problema é que às vezes a pessoa nem se posiciona, às vezes nem é culpa dela, às vezes ela fala eu tô dando a minha opinião, é a minha visão. Eu acho isso. Só que a pessoa carece às vezes de ídolo, ela não confia num médico e ela vai levar ao pé da letra o que aquela pessoa que ela admira falou. Ou porque ela teve até uma frustração pessoal, né? Também. Parecida, né? Algo que ela se criticou. Sim, a questão da escola que o Vitor tocou no assunto eu acho que é muito importante. Eu não diria inútil porque eu acho que todo conhecimento é útil, né? Não, nem tanto. Eu acho que é. Mas eu acho que a nossa questão de educação deveria dar um dar uma autonomia pro estudante. Você quer fazer o quê da sua vida? Se alguém me fizer essa pergunta com 15 anos eu falava não sei. Porque eu decidi o que eu queria fazer da minha vida com 19. mas aí o papel da escola é falar assim, ó vamos ver por que você não sabe vamos entender qual que é o papel dessa pessoa que pode contribuir pra sociedade. Tá bom, Carlos você quer trabalhar com comunicação se eu descobrisse com 15 anos meu Deus do céu eu acho que eu ia descobrir tipo a sensação de você encontrar ouro num deserto ou água num deserto aí beleza o que comunicação estuda? Você estudaria história geografia geopolítica ciências sociais que é uma coisa que a gente não tem na escola que é uma matéria fundamental filosofia sociologia e tal minha grade seria baseada em humanas tá, mas você tem que ter uma aula de cálculo você tem que ter uma aula de educação financeira de biologia porque ainda ainda não sempre educação sexual será importante então a nossa estrutura social tá muito arcaica pra gente ter ideia as normas da CLT foram impostas pelo Getúlio Vargas nos anos 50 que são baseadas na CLT do Mussolini só que na Itália teve uma atualização nos anos 70 ali 74 76 então foi se adaptando com o tempo lá do Brasil não não tô querendo dizer que todo mundo é fascista não mas isso é grave porque a gente tá sempre não sempre mas a gente tá focando o que aconteceu lá atrás e a gente é o país com o maior número de processos trabalhistas no mundo sim então tem que ter atualização na carteira CLT tem que dar mais benefício pro trabalhador porque eu acho que o trabalhador ainda é muito explorado por muitas indústrias aqui sobretudo aqui no Brasil questão de educação então a questão você até falou da educação do usuário na rede mas educação ninguém vai falar assim nossa vou ser educado porque são altruísta as pessoas são educadas pra seguir uma norma pra não serem penalizadas infelizmente essa é a verdade e quando a gente fala de rede social pra não serem canceladas pois é porque você tem que ter o mínimo ali de dinâmica pra dialogar com as pessoas ah eu tenho alguém no twitter aqui que discorda de mim eu posso muito bem falar olha discordo da sua posição por causa disso eu disse disso mas a gente tem o tempo todo essa necessidade de estar certo então se você discorda de mim você está errado eu tenho que provar que você está errado e aquela ideia que a gente tinha lá no início no início não no meados dos anos 90 já a internet vai ser a democratização da informação a gente vai ter diálogos a gente não tem diálogo a gente tem pessoas repetindo o que a gente fala e pessoas que discordam que acabam esbarrando na nossa bolha e aí a gente tem esses atritos e o meu tio ele é historiador e ele fala que por que de acho as pessoas pensam que tem que ter opinião formada sobre tudo nossa eu amo o twitter defendo tal mas o twitter eu tenho essa impressão todo mundo sabe de tudo é impressionante o pessoal não fala assim eu não sei eu não estudo isso e assim a Sarah estava até falando dos usuários da rede um problema é que as pessoas não precisam se identificar para ter uma conta no instagram no twitter no facebook eu posso utilizar fazer um e-mail vamos supor eu me chamo Carlos mas tá bom supostamente eu me chamo Thiago Abravanel aí eu me cadastro lá como Thiago Abravanel e eu começo a disseminar fake news eu faço comentários racistas homofóbicos a rede vai me bloquear não porque eu vou ser penalizado pelos meus atos mas pra não ter uma uma má postura pra essas redes sociais porque nossa porque o instagram né aceita usuários racistas e isso acontece até hoje no instagram no facebook todas todas aceitam usuários racistas nossa mas esse cara tá extrapolando não porque ele precisa ser penalizado porque se fosse pra esse camarada ser penalizado camarada não essa coisa fosse ser penalizada interviriam ações da justiça legais da legislação mas não acontece tem casos que sim acontecem mas é geralmente quando é uma figura famosa tem que ser penalizado com uma figura famosa sim mas como qualquer um então as vezes eu tenho a impressão de que não só brasileiro mas as pessoas enxergam a internet como uma terra sem lei até hoje até mesmo com as novas leis surgiram novas leis da internet de fato a gente teve aí de certa forma um avanço mas ele tá muito aquém do que a gente necessita então pessoas públicas que tem falas racistas homofóbicas que cometem um crime que fisicamente quando a gente fala do analógico se eu estivesse falando uma frase pro Carlos eu poderia ser processada pessoas famosas na internet acabam sendo quando você fala de pessoas anônimas pessoas que não tem tanta abrangência acaba ficando por isso mesmo então a internet ainda se torna uma terra sem lei principalmente pra quem não tem tanta visibilidade pessoas comuns que tão ali falando ah eu tô aqui eu com meus 300 é que as vezes também tem a questão da complexidade também se a gente fala analisando do ponto de vista legal por exemplo um post racista vamos dizer assim quando é um a um quando alguém te xinga é muito mais assim mais fácil você vai lá você abre um BO tal com outro cara agora na internet as vezes é um post que tem mil pessoas despejando ódio né aí 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 contextifica um pouco e tem gente que se esconde e tem gente que se esconde difícil de achar o perfil um perfil fake que tá disseminando coisas ali que você não acha quem é sim então e é muito triste né as pessoas usarem espaço pra uma coisa assim e ó Vitor eu vou frisar né eu sou a favor de toda é todo acesso toda disponibilização pra diversas pessoas mas é tem que ter uma intervenção maior uma cobertura maior porque não assim ai nossa mas você tá sendo antidemocrático você tá sendo totalitário pode ser só que se eu não tomar uma conduta mais séria na Itália por exemplo no ano passado quando tava tendo casos elevados de morte de covid não tão elevados quanto a gente tá tendo hoje né 28 de maio de 2021 aqui no Brasil não eram tantas pessoas mas eram vidas o que a Itália começou a fazer beleza camarada você vai sair de casa cadê a sua carteira de trabalho cadê a autorização do governo então o governo falou assim não a gente tem que intervir né porque se você deixar livre-arbítrio como aconteceu aqui a gente vê o caos que acontece o que tá acontecendo no Brasil é a liberdade que as pessoas tem na internet o nosso o nosso concreto hoje é um reflexo do que a gente tem nas redes é aceita as pessoas viram tudo corajosas né você vai encontrar na rua o cara é fala baixinho o cara é todo contido aí na rede quem tá atrás do computador ele vira um machinho né aí começa a despejar ódio fazer um monte de coisa mas e outro ponto também agora que a gente vê é em relação muito ao conhecimento dos streamings né e e como hoje em dia um ponto que eu acho legal já vou até adiantar assim que eu acho que o streamer ele trouxe também uma uma valorização da cultura no nível mundial né que antes a gente tinha muito foco os Estados Unidos e Inglaterra de filmes hoje a gente assiste série sueca série finlandesa série de qualquer lugar que a gente né eu tava assistindo um filme recentemente que foi uma crítica aos refugiados africanos crítica não crítica social a como os ingleses tratavam os refugiados africanos então é muito interessante a gente ter um contato com isso que foge um pouco da nossa do nosso mainstream né então o streaming tem esse lado bastante positivo mas eu trago outro ponto também hoje em dia como que vocês enxergam a o uso dos streaming pelas pessoas porque hoje muita gente passa bastante tempo vendo Netflix vendo filme comédia romântica tudo vocês acham que os streamings com esse conteúdo às vezes um pouco mais de entretenimento tirou também um pouco do tempo das pessoas pra ler um livro ou então até pra curtir uma coisa mais fora do computador fora de casa vocês acham que não que uma coisa não tem nada a ver com a outra como vocês veem isso? eu acho que sim eu acho que o streaming ele é positivo que agora se eu tenho uma produtora independente eu consigo colocar um filme eu consigo lançar uma música eu consigo fazer várias coisas isso é super bacana eu não preciso de uma produtora eu não preciso de uma emissora de TV que é super difícil passar pelos processos deles pra você ter um lançamento mas da mesma forma as plataformas elas tem uma uma narrativa de um trabalho divertido você fica horas no Instagram curtindo comentando vendo stories e de certa forma você tá trabalhando pro Instagram porque você não ganha nada com aquilo se você não paga você é o produto se você não paga você é o produto então se você tá ali horas no Instagram curtindo comentando vendo coisas tô trabalhando pra eles de certa forma então o que que a gente paga pra essas plataformas o nosso tempo o que a gente paga pra elas é o tempo que a gente perde nelas perde, ganha isso é relativo depende de quem você segue qual que é o objetivo que você tem mas a maior parte das pessoas as plataformas querem que você fique cada vez mais tempo dentro delas o TikTok por exemplo você abre já tem vários vídeos e vai passando e quando você vê você já ficou uma hora e meia ali vendo vídeos sobre uma coisa X que você começou a pesquisar então o objetivo deles é realmente que você passe mais tempo ali se você tá passando mais tempo ali quanto de tempo você tá dedicando pra melhorar o seu trabalho seja ali qual for quanto de tempo você tá dedicando pra melhorar o seu conhecimento sobre os seus hobbies sei lá gosto de música o quanto de tempo eu tô dedicando pra aprender sobre música o quanto de tempo eu tô dedicando pra saber sobre a CPI que tá acontecendo sobre o covid eu tô por dentro disso eu sei o que tá acontecendo a minha volta eu tô vendo sei lá o que o meu vizinho tem se eu posso ajudar de alguma forma eu tô deixando de usar o meu tempo pra minha vida pessoal pra dar o meu tempo pra uma plataforma e é muito muito sedutor né porque é muito mais fácil você ficar perdendo 15 em 15 segundos 30 em 30 segundos vendo um conteúdo engraçadinho do que você se concentrar pra fazer uma leitura mais mais pesada pra você se dedicar numa sei lá aprender um instrumento que requer um esforço mental né que querendo ou não se for ver TikTok a maioria dos vídeos no Instagram não requer um esforço mental e é por isso também que eles dão muito certo né eu vejo um pouco como um golpe baixo assim né porque é um conteúdo tão fácil de digerir que ele sacia nossa mente e é esse o ponto ele é extremamente fácil ele é muito mais fácil do que qualquer outra coisa até não vamos entrar num ponto denso ah eu vou entender política cara política é uma coisa que é vendida como complexa e que se você foi estudar uns poucos você consegue entender e entende que não é ai bicho de sete cabeças você consegue sim você tem capacidade de entender mas precisa de esforço qualquer coisa nesse universo você precisa de um mínimo de esforço e essas plataformas não você só precisa estar ali absorvendo o que elas estão te passando e ai os produtores de conteúdo eles também vão trabalhar pra que o conteúdo dele fique cada vez mais fácil pra que você absorva cada vez mais então você está doando o seu tempo pra uma outra plataforma que vai ou não melhorar a sua vida sua rotina as vezes de fato tem pessoas que estão produzindo conteúdo legal mas o que que você está consumindo e nesse tempo que você está consumindo aquilo você podia estar fazendo outra coisa você podia estar pensando em outro tema é claro que hoje a gente está numa realidade muito complexa cara é muito difícil você procurar fazer as pessoas serem produtivas ah eu vou começar um curso de inglês eu vou fazer um curso X é muito difícil você fazer isso hoje porque você está literalmente deprimido você não tem nada que realmente vai te fazer ficar feliz ah a situação do país está complexa tem muitas pessoas morrendo provavelmente eu acho difícil ter uma pessoa hoje que não foi impactada de alguma forma pelo covid ou porque pegou ou porque teve algum familiar próximo que que pegou que chegou a falecer então todo mundo está sendo impactado de uma forma é muito difícil você se manter produtivo ativo ter uma saúde mental bacana hoje a minha psicóloga que o diga mas por que o tiktok cresceu tanto na pandemia porque ele é fácil porque ele é simples porque é uma coisa que tira você dessa sua realidade difícil porque a realidade é difícil independente de pandemia quando a gente pensa na nossa vida antes da pandemia a nossa vida também era difícil a gente claro não tinha as dificuldades que temos hoje eram coisas que a gente conseguia de certa forma manejar ou pensar ou trabalhar hoje a gente trabalha com coisas que estão fora do nosso controle o presidente recusou 11 vezes a vacina não sou eu que recusei 11 vezes a vacina foi o presidente isso está fora do meu alcance mas hoje a gente tem muito mais dificuldade de focar de conseguir trabalhar para melhorar algo em nós mesmos então é muito mais fácil eu ficar olhando o tiktok com videozinhos engraçados vídeos que vão me tirar da minha realidade vão me deixar mais tranquila do que realmente procurar uma outra coisa que vai melhorar o meu pensamento crítico sobre algum tema e até netflix se for reparar também o padrão hoje da netflix é o que? são vídeos filmes de uma hora e meia são filmes curtos e que são fáceis também de você digerir a gente teve assim não vou falar que é 100% a gente teve monkey que foi até para os oscars que é um filme mais pesado mais datado preto e branco a gente tem o set de chicago que fala sobre a questão do vietnã até tem esses não vou falar que é 100% mas a grande massa dos filmes da netflix são filmes fáceis de digerir é a comédia romântica de uma hora e meia ou então é aquela historinha mais basiquinha de uma hora e meia com a história do herói então é uma tendência mesmo do entretenimento muito acho que por conta desse período que a gente vive também e porque eles perceberam que é uma coisa que prende as pessoas você passa 5 horas lá é muito mais fácil passar 5 horas vendo o tiktok sem pensar muito do que você ficar 5 horas lendo um livro de bioquímica e mais do que isso os conteúdos são feitos para isso a netflix está usando os dados que a gente gera para elas para criar filmes o próprio em paris eles fizeram eu lembro de uma matéria não lembro qual foi o veículo mas que fez uma matéria falando quanto tinha dados das pessoas que consomem o netflix para criar a série as pessoas gostam de moda então vamos colocar moda as pessoas gostam de um romance mais adolescente então vamos colocar um romance adolescente então são séries filmes e diversos tipos de entretenimento que são feitos com base nos dados que a gente joga para as pessoas que a gente dá de graça para as plataformas então a gente pega esses dados e fala isso aqui vai manter as pessoas mais tempo então vamos criar um outro conteúdo que vai manter as pessoas mais tempo eu penso de outro lado eu acho que esses conteúdos leves do service de stream é para as pessoas para tipo Gambito da Rainha eu ainda não assisti o filme né série eu ainda não assisti mas depois dessa série teve um elevado número de jogadores de xadrez no mundo isso aumentou a pesquisa em 600% sim a série En Wifi que já foi cancelada infelizmente né mas também não vi mas li a crítica muito boa é de uma série de livros de aventuras em série série de livros então ah o 7 de Chicago foi um caso político que aconteceu no século passado e impactou o mundo fora do ambiente de entretenimento então eu vejo que assim o stream claro que quer o consumidor lá dentro quer que as pessoas consumam mais por isso que faz conteúdo menos tempo né mas ainda dá abordagem ó tem uma série lá que chama Os Últimos Kizares que fala sobre a Revolução Russa do último governo dos Romanov do Nicolau II tal último Kizar né também a crise durante o período da Rússia na Primeira Guerra Mundial quem foi o Rasputin qual foi a importância da Alexandra na Primeira Guerra e etc é fantástico são só 6 episódios só que você não fica só satisfeito com aquilo você fala putz o que que acontece mais né por que que foi o último o último governo dos Romanov o que que o que que levou a isso porque a série explora explora mas é de uma coisa mais em cima mais leve mais entretenimento então o stream sim que é que as pessoas passem mais tempo lá mas também não abertura ó isso aqui não é autoral né né aquele princípio nada se cria tudo se copia mas a gente tem abordagem pra que você explore mais a vida porque o número se elevou durante a pandemia de acesso sim mas porque as pessoas não tem o que fazer mas assim eu penso que uma pessoa que viu o gâmbito da rainha né não sabia jogar xadrez pô quando eu estudava tinha vezes que eu tava numa escola sabia eu e mais um colega numa sala de 23 alunos jogar xadrez meu xadrez é um dos jogos assim mais antigos que existem na humanidade e tipo nossa você sabe jogar xadrez pô não é nada demais é simples jogar xadrez e essa é verdade se você pega o hábito é sabe lá as casas que a peça anda que é o mais difícil de você decorar olha eu não sei jogar truco não sei jogar pôquer não sei jogar nada com carta eu acho muito mais fácil jogar xadrez porque é uma questão é uma questão não é lógica mas é racional ó o cavalo anda em formato de L o bispo diagonal o peão na jogada inicial pode duas enfim então quantas pessoas vão falar assim nossa eu vi o gâmbito da rainha quero jogar xadrez então acho que o stream atende o que o público quer né mas também dá uma abrangência ó a vida não é só isso a gente teve uma base se você quiser tá aí pelo menos eu penso assim como funciona um serviço de stream diferente do tiktok que é uma coisa mais de hit o tiktok não entra nem no stream mais uma rede social mais visceral mas o stream acho que tem essa funcionalidade é realmente também é um ponto de vista bem legal mesmo porque até uma das séries que mais fez sucesso foi aquela que contou a história da da rainha elizabeth sim é the crown tá bombando eu acho que esse é o ponto do bom entretenimento o bom entretenimento te faz pensar em alguma coisa te faz sair da série sair do filme aprender um pouco aprender alguma coisa sobre um tema x mesmo que seja um tema que sei lá eu faço é administração e tô lendo tô vendo uma série que fala sobre comunicação talvez não seja relacionado talvez esteja mas isso faz você sair do seu ponto de equilíbrio mas o bom entretenimento aquilo que tem uma base bacana que vai fazer você pensar mas quando a gente fala de redes sociais e às vezes também de streaming você não tem necessariamente esse bom entretenimento às vezes você tem o entretenimento unicamente pelo entretenimento aquilo vai te entreter por uma hora duas horas e acabou você não vai querer sair dali fazendo alguma outra coisa então é muito que entra também nas premiações o que que entra nas premiações? o bom entretenimento tem coisas que são muito famosas mas são ruins e tem coisas que acabam não sendo tão famosas que são muito boas The Prom por exemplo é uma série que eu acho que bombou muito mas num certo nicho então tem um grupo de pessoas que não tá nem aí pra The Prom nunca quis ver e não vai querer ver tão cedo apesar de ser tão bacana apesar de ter tantas informações e apesar de eles colocarem lá a gente tem aqui o nosso a nossa liberdade artística pra criar dentro do que aconteceu na família real e não necessariamente tudo que tá aqui são fatos que aconteceram lá mas você fica naquela curiosidade nossa mas será que isso aconteceu mesmo ou foi a Netflix que implementou? é o vivo pesquisando isso também exatamente sim pra saber o que que é verdade que não é será que isso aconteceu mesmo sempre pesquisa e e um outro ponto de vista também assim também colocando um pouco assim o peso nas costas da gente assim né das pessoas assim é eu por exemplo adoro adoro a questão de nutrição então o meu instagram ele é inundado por nutricionista inundado por médico inundado por então acaba que pra mim chega pouca coisa de de reels assim de dança de outras coisas assim porque eu eu montei um feed muito mais de conteúdo né se a gente for ver a Netflix por exemplo ela tem essas séries que também são mais de conhecimento mas elas também tem séries também tem documentários tem muitos documentários bons então assim vai muito também do desejo da pessoa né é mais fácil consumir um conteúdo mais ali divertidinho é mas também você consegue né desde uma plataforma dessa nossa você ficar vendo todos os documentários da Netflix você vai ficar ali sei lá acho que meses que deve ter que documentário pra caramba né então vai muito também das nossas escolhas eles sabem o que as pessoas mais querem né eles sabem compreender a gente mas eles também deixam um outro conteúdo assim um pouco mais pesado um pouco mais complexo ali à disposição né e pra gente ir fechando então aproveitar um pouquinho da área de estudo de cada um né pode-se começar pelo Carlos o que você fazendo o seu TCC fazendo o seu artigo científico o que você achou de mais interessante mais legal que você queira compartilhar com o pessoal uma dica rápida uma informação interessante uma informação interessante né eu vou até vender meu peixe né que não tá vendo inclusive ainda quem sabe né sobre a questão dos influenciadores que a gente tem que entender que os influenciadores eles não sabem de tudo eles são tava até conversando com a Ariadne né que ela falou um negócio pra mim que eu não tinha percebido depois de meses de estudo que os influenciadores acima de tudo eles são experimentadores e o influenciador o que que ele é ele é um ele é um líder massivo então ele não vai te ele não vai te tipo oferecer o que é de melhor ele vai oferecer o que e estão falando ó faz aí você tem um alcance de quatro milhões de seguidores no Instagram sete no Twitter onze no no YouTube então ele é um ele é um acima de tudo ele é um vendedor e ele é um líder de massa então eu penso né pelo menos dessa maneira a gente até falou num outro podcast não sei se vai tá no ar mas eu sempre vou contra a mão a popularidade se alguém tá falando muito de uma coisa duvide pode ser o seu influenciador preferido você pode seguir o cara há tantos anos duvide né sobretudo esses esses camaradas aí que inventa dieta né dieta do do peixe sei lá do da aveia coma aveia três vezes por dia e teve também a dieta agora que tá em alta é a do a dieta paleolítica paleo diet coma igual os seus ancestrais ai eu ouvi falar isso eu ouvi falar isso é interessante mas calma é calma então eu até falo pro pro pessoal informem-se né base do jornalismo é pô legal tal o camarada lá que eu sigo há tantos anos falou desse desse jogo né o jogo desculpa a palavra é uma merda mas estão falando o jogo calma não vai só por ele pesquise se informe e é isso não vá na onda do líder de massa ele quer conversão e acima de tudo lucro não quer seu bem pois é e uma coisa que eu vejo hoje recentemente é que a gente vive uma escassez de líder né a gente não tem uma liderança hoje será quem que é o nosso maior assim um ídolo brasileiro hoje em dia assim que não seja um ídolo antigo que seja um ídolo contemporâneo Faustão Faustão uma boa mas a gente vai ver quem que é o Neymar talvez o Neymar hoje é uma figura que realmente traz o ânimo brasileiro algum músico que músico assim Anitta recente Anitta Anitta as pessoas acabam indo muito ou então elas pegam uma Anitta uma Ludmilla que são ótimas artistas e acabam extrapolando para outras coisas que elas fazem na vida e exigem e exigem coisas delas que vão além do campo delas exatamente ou então exige do Neymar também algo que é igual a Anitta Anitta exigiram dela um posicionamento político eu lembro uma época né Anitta você vai se Anitta não quis é não não quis às vezes colocar em xeque a imagem dela de artista se posicionando para um lado ou para o outro e mais do que isso às vezes ela também não tinha um posicionamento ela não tinha noção daquilo e é uma coisa que ela não pagou para pensar muitas vezes ela lembra de uma live que ela fez com a Gabriela Prioli eu ia falar para o Guilherme que a Prioli estava falando sobre os ministérios e a Anitta demonstrou que não sabia a diferença de alguns ministérios o que é absolutamente normal a gente não tem isso na escola a gente não tem base detalhe a Gabriela Prioli é advogada criminal então o conhecimento dela é muito maior e eu acho importante esses líderes massivos se pronunciarem sim mas por conta do meu viés ideológico eu acho muito legal uma figura como o Neymar falar de racismo por exemplo a Anitta fazer crítica ao governo essencial mas não é obrigação deles e a Anitta também é legal quando ela traz um lado mais feminista também né eu sou mulher eu sou empresária eu lutei eu consegui porque também ela inspira outras pessoas mas também não dá pra você perguntar pra Anitta Anitta o que é melhor eu comer né aí a Anitta vai falar assim ela vai falar o que eu como né o que ela come então as pessoas elas estrapolam às vezes na liderança porque ela gosta e não necessariamente um conhecimento de anos de estudo é só o que ela gosta e ela tem direito e ela tem direito de gostar do que ela quiser exatamente beleza então é isso é isso show vamos passar eu falei demais hoje o que você gostaria de compartilhar com o pessoal assim da área do seu estudo uma coisa interessante uma dica final pode escolher eu acho que é importante que as pessoas eu tinha muito isso de ter preconceito com diversos itens culturais ah isso aqui é cultura isso aqui não é isso aqui é bacana isso aqui não é isso aqui é manipulação isso aqui é eu acho que mais do que isso a gente tem que entender de onde vem cada item cultural e quando eu falo cultural a gente não tá falando só de música, teatro mas a gente tá falando até da informação que a gente consome você gosta de algo legal você tem todo o direito de gostar mas entender de onde vem as raízes daquilo então ah eu não gosto de sertanejo porque o sertanejo é x e plom z tudo bem você tem direito de não gostar mas entenda que aquilo representa um público aquilo representa um número muito grande de pessoas e aquilo tem um porquê claro você pode discordar do posicionamento político você pode discordar de várias coisas mas aquilo de certa forma representa as pessoas e o funk o samba inclusive sofreu muito com isso com esse preconceito o samba quando começou era música de negro música de favelado e hoje o samba é tipo nossa é o supra-sumo da cultura nacional porque as pessoas passaram a entender que aquilo representa um grupo e uma época então acho que mais do que julgar determinados itens culturais entender onde eles vêm claro que a gente tem muita cultura de massa que é tipo ah é uma música criada com um tópico que está em alta com um estilo musical que está em alta que foi feita basicamente para ser um sucesso que não vai ser um sucesso daqui a 10 anos que vai ser um sucesso de momento a gente tem sim isso dentro da indústria existe toda uma indústria para criar toda essa questão de músicas que vão fazer sucesso mas que não necessariamente representam um grupo cultural mas que cada item tenha sua representatividade então você tem direito de não gostar mas você não tem direito de falar o que é cultura e o que não é porque a cultura é que não representa um povo um público sim muito bacana isso mesmo essa questão do preconceito eu falo isso porque eu tinha muito eu era o tipo de pessoa que falava não eu só escuto rock e eu não gosto de sertanejo eu até hoje não gosto muito de sertanejo mas eu entendo que eu tenho o direito de não gostar mas as pessoas tem o direito de gostar também sim e cultura em diversos pontos não existe o certo e o errado exatamente então é isso bate papo muito rico e espero que eu tenha feito um bom trabalho aqui porque dois jornalistas ficam até um pouco pressionados aqui de estar coordenando mas assim espero que você tenha gostado também tenha curtido esse nosso bate papo e qualquer dúvida qualquer coisa pode deixar nos comentários pode também segui-los a gente vai deixar aqui as redes sociais deles o Instagram para você estar vendo mais conteúdo que eles estão postando e dessa forma a gente vai cada vez mais tendo informação de qualidade lutando contra a essência lutando contra a desinformação isso aí obrigado eu que agradeço valeu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e até uma próxima até a próxima até a próxima tchau tchau gente abraço e aí tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.